Música Música Deixa eu entrar, pervalda, por favor, por favor, por favor Sai desse banheiro, rouba do xixi das calças Sai, pervalda Música 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 Eu acho que eu já fiz xixi Abre aí, pervalda, eu preciso tomar banho Eu tô tudo mijado, pervalda Música 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 Depois fala de mim, você que devia assistir o tutorial daqui Eu não sei do que você tá falando, porque eu tô arrasando Tô me sentindo a Kylie Jenner, tá? Eu só dei uma borradinha mesmo, porque você ficou me acelerando Que maquiagem, meu Deus Que contágio Eu tô procurando, gente Música 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 Essa ideia você vai precisar de duas colheres de óleo de coco Uma colher de manteiga de careté Eu sei que parece meio doido, mas na verdade é bem fácil de encontrar É só você ir em qualquer loja de essências, de cosméticos ou de qualquer coisa e falar Me dá uma manteiga de careté, é fácil Tô ralando ali um pouquinho de cera de abelha Essa cera aí é uma cera que dá pra usar pra depilar e tudo mais E é uma cera que não tem muitas outras coisas, entendeu? Porque tem aquela cera que é verde, que tem aquela coisa de menta, que tem aquela coisa no dor Essa é uma cera da mais barata que você comprar Coloquei também duas cápsulas de vitamina E Essa já veio num remedinho mesmo que eu tinha aqui em casa Mas assim, é muito baratinho de você comprar no mercado Coloquei também óxido de zinco Como que você vai saber o que é óxido de zinco? Na verdade, muitas vezes ele vem direto na pomadinha de bumbum de neném Dá uma olhada na composição que você vai encontrar Botei ali como se fosse uma colherzinha E tirei, levei para o micro-ondas um pouquinho até ele ficar líquido, desse jeito aí Botei ali numa forminha Eu botei, gente, numa forminha de papel Porque era a forminha que eu tinha em casa Leva na geladeira, espera ele ficar bem durinho E aí você tem o quê? Um protetor solar em barras Que você fez na sua casa e muito econômico, gente É claro que você não vai usar ele no calor de 50 graus Aí você tem que usar um protetor bem forte O dia a dia é um protetor bem legal E você sabe tudo que tem ali, né? Se você tem alergia a protetor solar, é uma ótima opção Nesse eu também vou usar óleo de coco Coloquei ali ó, uma colherzinha de óleo de coco Um pouquinho de gel de camomila Mas na verdade pode ser qualquer gel Mas tem que ser um gel que você saiba que não vai arder o seu olho Porque a gente tá usando isso como um rímel, né? Um pouquinho ali também de cera de abelha Pra dar liga, cera da abelha é vida E também sombra Sombra preta, se você quiser fazer um rímel preto, é claro Se não, você pode colocar sombra marrom Ou sombra vermelha Ou sombra azul Ou sombra amarela Do jeito que você quiser fazer o seu rímel Raspo bem ali com uma sombrinha que eu já não uso mais E também, gente, essa parte é opcional Se você não tiver em casa Mas eu coloquei algumas gotinhas de corante alimentar preto Eu achei bem facinho em loja de confeiteiro E no mercado tem também Dependendo do mercado Do tamanho do mercado Da qualidade do mercado E vocês entenderam Misturo tudo Coloco no micro-ondas até derreter E aí eu tô colocando dentro de um potinho já de rímel Que já tinha acabado Já tava bem seco Coloquei minha mistura ali, ó Com a ajuda de um funil papel Que eu enchi um pouquinho demais Mas foi bem fácil de colocar mesmo Olha, fiquei chocada Eu achei que ia sentir isso Mas foi fácil Segue a dica daqui E aí coloquei a minha máscara de cílios lá Dei aquela chacoalhada Aquela bagunçada Aquela tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic Quando eu sabia que tava tudo bem misturado É só você tirar E, gente Melhor máscara de cílios da minha vida Olha só, se liga Porque como eu já tava maquiada Não ia aparecer muito bem Então eu peguei a cobaia assim A chuliana Aí eu enfiei o pincel de cílios Dentro do olho dela Mas vamos continuar focando No produtinho que eu tô mostrando, tá? No primeiro dos cílios Eu borrei tudo, né? Fazer o quê? Borrei mesmo Mas assim Foca nos cílios Foca nos cílios, tá bom? Não sei se vocês conseguem ver Os cílios lá atrás Olha que pequenininho que tá E o da frente Compridão Olha o tamanho que ficou esses cílios E olha que coisa natural, gente Olha só Ó, ó Deu a diferença, não deu? Esse é um removedor de maquiagem Em badges Não sei se é essa palavra Em algodão Eu tô usando também Óleo de coco Então, ó Vocês já entenderam, né? Tenham óleo de coco na casa de vocês Porque dá pra fazer muita coisa A mesma quantidade que eu coloquei De óleo de coco Eu coloquei de água Aqui vocês têm a opção De botar tanto um sabonete líquido Quanto um shampoo líquido Eu preferi colocar um shampoo Porque ele já tinha Aquele funcionamento No more tears Que não dá lágrimas Então, se por acaso for tirar uma maquiagem do seu olho Ele não vai irritar E isso é muito importante Mas, se você não tiver nenhum shampoo Que não dê lágrimas Você pode colocar o seu sabonete também Sabendo que você tem que tomar cuidado Dei uma esquentadinha no micro-ondas Pra derreter bem o óleo de coco E ficar bem líquido e homogêneo Desse jeitinho aí E aí eu fui montando o meu potinho de vidro Que vai ser o meu potinho de removedor de maquiagem Eu já separei Não fui colocando as bolinhas inteiras de algodão, não Eu botei algumas partes já Que daí vai ser só você puxar e tirar Ele vai desgrudar Enchi até a boca E coloquei o meu líquido lá em cima Quando eu vi que estavam todos molhadinhos Ele está pronto pra usar E olha aí Eu fiz o teste da maquiagem Tem delineador à prova d'água Tem batom vermelho Tem rímel à prova d'água E ó TANAN Mas que maravilha Adivinha só o que eu vou usar agora Vou usar um pouquinho de óleo de coco também Coloquei ali um pouquinho de essências de rosas Muito chique Mas se você não tiver, não precisa não, tá? É só pra dar um cheirinho mesmo Deixar uma coisa bonitinha Botei também um pouquinho de cera da abelha pra dar liga Um pouquinho de leite de magnésia Botei no micro-ondas Dei aquela derretida Marotinha assim, bonitinha E fiquei misturando até ficar tudo mais ou menos homogêneo Porque homogêneo, homogêneo, homogêneo Não ficou não Ficou umas partículazinhas ali Mas tudo bem Levei para a geladeira e esperei endurecer Agora, gente, vocês têm um serum Que é tipo um primer Que vai hidratar bem a sua pele E preparar ela pra receber a base Lembrando que se você tiver a pele oleosa Você pode usar sim Mas eu não recomendo que seja antes da base Ela pode durar menos E não vai funcionar tão bem quanto a gente espera Mas você pode usar essa mesma receita Como um tratamento para o quê? Para a acne E para deixar a sua pele hidratada Porque os ingredientes que eu usei aqui Também podem ajudar No combate à acne A olheiras A cravos Mas você pode deixar algum tempinho E depois já lavar o rosto Como você pode abandonar ela Se nós fomos sempre felizes Esse moço nunca te mereceu E eu sou Se eu sempre quis A BMW dele é roubada A minha velha não se viu Eu comprei Entenda a pressação que eu paguei Atrasada Não sei mais cantar Tchau! E se você gostou desse vídeo E você vai gostar mais ainda do vídeo Que eu deixei aqui pra vocês, ó Então já se inscreve no canal E assiste esse vídeo aqui Nessie, baby girl!